E aí meus camaradas, pessoal, finzinho de tarde aqui, ilha comprida, hoje é domingo E hoje eu não tive um dia muito bom, fiquei o dia inteiro em casa, tinha vários planos Pra poder ir em um lugar bem interessante e acabei não indo, por conta de alguns problemas pessoais Então, finalzinho de tarde, agora eu fiz um esforço pra vir aqui, dar uma olhada no barco E pelo visto tem novidade, vou dar uma olhadinha lá de perto pra ver como é que tá Pessoal, vim ver o barco aqui, e acabei encontrando aqui na passarela um casal, que é inscrito de Sorocaba, né? Sorocaba É o nome? Rosiano Rosiano E Marcos E Marcos Então agradeço pelo carinho deles, e espero a gente se encontrar aqui novamente, tá? Esperamos também Então eles vieram ver aqui, ó, o evento turístico agora, né, da cidade, que é o barco Mas já foram lá pra Ponta Sul, já conheceram bastante coisa interessante, né? Sim E com certeza através do canal eles vão conhecer muito mais a ilha comprida E a gente vai fazer o esforço de mostrar um pouco mais da ilha também Tá na cantina aqui Tá, brigadão Vem um pouco, obrigado a vocês Pessoal, vim aqui pra filmar o barco, né? É claro que por falta de opção vim aqui, né? E acabei encontrando, se eu ver, quatro inscritos pelo caminho Conversei, conversei E o sol baixou e acabou escurecendo aí, ó Não dá pra ver quase nada, pessoal E o processo aí de tirar o barco continua Como eu já tinha visto em outros canais aí, ó Colocaram, ó, uns infláveis, de baixo, ó Uns infláveis bem grandes Então é com cabo, com guincho, puxando o barco Mas, há dois, três dias eu vim aqui e o barco tava lá embaixo Já puxaram até uma quantidade razoável, né? Pra areia Agora eu não sei qual que vai ser o próximo passe Tá aí tirada desse barco, aí É uma pena que escureceu, pessoal Uma pena que escureceu, senão ia dar uma Ia ter uma imagem bem interessante do barco aí, ó Com esses infláveis ia ficar Bem interessante mesmo Até medo desses cabos aqui arrebentar, ó Tá aí esticado, não sei se eles estão puxando aí por conta desses infláveis Mas é Um processo, acho que Muito lento Deve ter um gasto muito grande, né? O pessoal tá passando ali perto Acho que não tem problema ir ali perto, não Acho que eu não vou ir, não Vou ficar por aqui mesmo É, impressionante isso aqui, viu? Não, pode... Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto por aqui Acho que não tem problema, não Ontem eu passei aqui a noite, pessoal Tava tudo... Tava tudo iluminado Acho que eles têm algumas lâmpadas aí Pra poder trabalhar a noite também Eles ficam até o período da noite fazendo esse trabalho aí Ontem, pelo menos, tava assim Eu não cheguei a vir aqui Mas deu pra vir lá da rua Tava tudo claro Bem Era exatamente isso que eu queria ver Porque eu vim em outros canais Queria ver aqui essas... Esses infláveis, né? Pena que eu não vou poder falar com alguém que possa me informar certinho Qual que é o processo Como que vai ser feito tudo esse processo pra tirar o barco Se eles vão desmontar Se eles vão com um guindaste colocar em cima do caminhão e levar É uma curiosidade, né? Se alguém souber aí que... Fale nos comentários pra gente matar essa curiosidade Aí, pessoal Acenderam as luzes Tava indo embora, encontrei mais uns inscritos aqui Tava cursando Mas Pelo visto, vai passar a noite esse trabalho Eu não sei qual que é o motor Se é o motor do barco Ou algum motor de dreno que tá aí dentro Tá funcionando Mas eu vou vir outra hora pra se informar melhor E passar pra vocês Se é que esse barco vai entrar aqui ainda O pessoal continua aqui, ó Todo mundo curioso pra ver Isso ainda vai dar muito vídeo ainda pro pessoal do YouTube, hein? Aí, pessoal, que eu encontrei aqui, ó Que veio ver o barco também, ó Seu Claudio E já que eu tô lá no mercado, ele vai comigo também Vamos lá, então, Claudio Com prontos Bora, bora, bora rodar Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau